Acho que é normal, né? Acho que o time que não ganha, tem que ter algumas coisas, né? Eu tô com a consciência muito, muito tranquila, acho que tenho feito meu trabalho. Se eu tenho alguma coisa que eu chego à noite, fico chateado e me cobro muito, foi aquele gol contra o São Bernardo aqui, né? Um momento ali que podia ter mudado de partida. Sei que pequei, sei que errei, admito, né? Como admiti no dia. Mas, no resto, acho que tenho feito minha função pelo lado do campo. Tenho feito o que o Marcelo tem pedido. Agora, tem que ganhar, infelizmente. Tivemos dois jogos aí, tomamos gol nos últimos minutos. Se não tivesse tomado, nós estaríamos em outra situação e as cobranças seriam outras. Mas é tranquilo e eu acho que aqui tem pessoas competentes que devem julgar o que é melhor para o Botafogo e trazer o que eles acham que devem trazer. Benilo, só pensar esse lance que você falou desse gol contra o São Bernardo, né? É a única coisa que você para, pensa, o que você poderia ter feito diferente. O quanto, desde aquele jogo, você, lógico que passaram mais dois jogos aí, mas o quanto você ainda, você podia ter feito isso em vez daquilo. Até hoje isso está te incomodando? Olha, incomoda porque, como foi, né? Eu acho que parecia tão simples e, às vezes, quando a gente tem um momento desse na vida, até no futebol, na vida, né? Que aí parece tão simples, a gente acaba se complicando, né? Faltou ali um pouco, mas acho que o seu bato mais firme tinha feito. Irrita, né? A gente trabalha, a gente fica aí como ficamos um mês, um mês e meio pré-temporada, se trabalha, se aprimoria, faz tudo o que tem que fazer. E quando chega um momento decisivo ali, você tem que estar pronto para decidir, né? Infelizmente, não consegui fazer, irrita, irrita muito, mas passa, não tem jeito, né? Acho que o que mais incomoda hoje é pensar no pênalti da ponte no último minuto ali, de um jogo ganho, né? Como estava, porque a ponte não tinha nem chance de chegar no nosso gol, né? Infelizmente, uma infelicidade nossa ali. Mas é bola para frente e temos que buscar os resultados. Outra coisa que a gente tem comentado é a relação do esquema que o Botafogo tem jogado depois que faz o gol, né? Contra o Novo Horizontino fez o gol, normal, como o Tizem veio aqui, recuou demais, até porque o Novo Horizontino precisava buscar o gol e conseguiu. Contra o São Bernardo, mesma coisa, mesmo jogando em Santa Cruz. E contra a ponte de presa, sempre foi a notícia no último minuto. E a gente vê que, quando acontece isso, você acaba ficando um pouco preso no meio dos volantes. E o Veiga já... o Nunes falou que não é o Veiga que pede para o time recuar, que isso era uma coisa que vocês acabam fazendo ali dentro de campo. Essa forma também de recuar um pouco acabou, atrapalhando um pouco o seu rendimento nesses jogos aí, tendo que já ajudar mais na marcação do que na criação. É, sem dúvida, né? Eu acho que não foi nenhum momento pedido para nós recuarmos, né? Deixar isso bem claro, que muitas vezes também o Veiga toma uma culpa que não é dele, né? Tivemos alguns jogos aí onde não era para ter feito aquilo. O caso do Novo Horizontino foi um caso específico, né? Que eles vieram, se não me engano, com quatro, cinco atacantes, se encurralaram no nosso time, não tínhamos força para sair. E se defendemos como pudemos ali. Não pegamos um time de sem qualidade. Exemplo disso foi o último jogo contra o Santos. O Pereco que foi lá para o Santos também. A gente sabia a dificuldade. Você acha que essa cobrança maior sobre você é em função da ausência de um outro meia? Ou o fato de você já ter passado aqui anteriormente e a torcida acaba cobrando mais você? Ah, sinceramente, para mim, independente disso, eu fico sempre tranquilo. Eu acho que fico feliz porque se me cobram é porque sabem da minha qualidade. Duro seria se você fosse, se ninguém falasse de você, né? Aí você fica preocupado porque ninguém confia, né? Sempre fui muito bem tratado por todos aqui. Tento fazer o meu melhor. Eu acho que, infelizmente, algumas vezes as coisas não acontecem. Mas todo mundo sabe quando eu entro em campo a minha dedicação que eu tenho pelo Botafogo. E tento fazer o meu melhor. Exemplo disso é, como tenho falado, como tenho ajudado o time de outras formas. Danilo, é a conversa entre vocês nessa reapresentação que aconteceu ontem, né? Para esses dois próximos jogos que são cruciais, dois jogos em Ribeirão Preto, para vencer, sair dos E6 e já poder pensar depois lá em cima na classificação. Nossa, a conversa é bem simples, né? Teremos quatro jogos agora, se não for parar para pensar, que serão três em casa e o Rio Claro fora, né? Eu acho que isso vai dizer muito o que o Botafogo será do campeonato, né? Esses quatro jogos vão dizer o que nós somos do campeonato. Acho que tenho muita confiança no nosso time, pelo que a gente tem evoluído, né? A gente patou com dois times aí que são fortes, Ponte, São Prontino, fora de casa. Eu acho que peca do nosso time, o que tem faltado, foi esse jogo contra o São Bernardo, que não poderia ter passado nunca em casa, né? Se a gente ganha do São Bernardo, a gente teria cinco pontos, estaria em oitavo na tabela, bem dizer, se não me engano, né? E todo mundo estaria falando outra coisa já. Mas a gente sempre tem aquela coisa que todo mundo fala, e é verdade, porque o futebol é um detalhe. Infelizmente, nós tivemos três jogos aí que tomamos em detalhes, perdemos pontos, né? Então, acho que nós temos quatro jogos agora aí, que vão dizer muito por onde nós iremos brigar no campeonato. Eu tenho confiança que a gente vai conseguir nosso objetivo principal nesses quatro jogos. É oi, 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 oi! Oh, oi, oi, oi! Eu... Boa, oi!